Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, caro vestibulando, eu me chamo Davidson Cavalcante, eu sou professor de História. A nossa aula de hoje vai falar sobre o iluminismo. O iluminismo é um assunto que consta muito nos vestibulares, então você precisa ter uma atenção redobrada nas provas, porque é um assunto que vira e mexe também vem disfarçado de outras correntes, como o liberalismo, como também a ideia de ilustração, o século das luzes. Você vai entender bem esses conceitos a partir de agora. Primeiramente, vamos falar do iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo surgiu ali no finalzinho do século XVII, tá bom? Então preste bem atenção nisso. Ali na Inglaterra, nas revoluções inglesas, que desmantelaram o absolutismo, ali colocando Jaime I no poder, e teve seu apogeu na França, principalmente, durante aquele cenário que vai envolver principalmente a ideia de destronar o absolutismo a partir da dinastia Bourbon. Então, o iluminismo tem este nome devido à ideia de luzes, à ideia de esclarecimento. Na realidade, o nome certo originário se chama os esclarecedores, ou o esclarecimento, ou a ilustração. Ilustração por quê? Porque vinha também da parte educacional. Esses pensadores, esta base político-ideológica, se dizia os novos letrados, ou a nova educação, a nova mentalidade. Então, o que é importante entender aí? O iluminismo tem, dentro da sua ferramenta, este nome, devido a um pensador alemão, ainda ali, já no final do século XVIII, no antigo território prussiano, chamado Immanuel Kant, que, ao escrever um artigo para o jornal de Konesbeck, Sua Cidade Natal, ele denominou esse movimento de retirada das trevas, de autonomia do saber e de romper com uma estrutura obsoleta, arcaica, altamente ultrajada e ultrapassada, de iluminismo. O que é o iluminismo, respondia Kant, é a saída da minoridade para a maturidade intelectual. Então, é por este motivo que, a partir do século XIX, e também por todo o século XX, este movimento de intelectuais que rompe com essa mentalidade, considerada uma mentalidade totalmente fora da estrutura modernizadora, é chamado de iluminismo. Tá legal? Então, anote isso aí, se vier na prova de vestibular, ilustração, século das luzes ou iluminismo, ambas estão corretíssimas, tá bom? Não perca tempo tentando decifrar se há algum entreveiro nessa discussão. Está certo. O ponto básico da discussão do iluminismo era a ilustração, como se chamavam esses pensadores. O iluminismo vem como a tentativa de romper ideologicamente com a mentalidade medieval e também com o absolutismo, que herda ali no início da modernidade, uma alta intervenção do Estado em todas as esferas da sociedade. A esfera política, a esfera econômica e a esfera cultural, se aliando principalmente aos interesses do clero, aos interesses da igreja medieval, que ainda respira como grande aliada desses bandatários políticos no início da modernidade. Então, qual é a ideia dos ilustradores? É romper radicalmente com esta mentalidade. Então, o que a gente percebe aí? Nós vamos logo perceber de cara uma mudança na estrutura política que vai estar diretamente aliada ao liberalismo, que defende a mínima intervenção do Estado, que defende políticas mais livres de circulação de mercadorias, e também nós temos ali uma espécie de rompimento com a literatura cristã clerical que existia. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos falar dos principais nomes do iluminismo, os principais pensadores. Então, vamos lá? Vamos primeiro falar do precursor, John Locke, inglês, intelectual de Oxford, que é considerado a base pioneira do iluminismo. Locke participou da Revolução Inglesa e é o primeiro a atacar diretamente a estrutura do absolutismo. Então, podemos considerar o John Locke a base britânica do pensamento iluminista. Vamos para a França, século XV e XVI. René Descartes escreveu o discurso do método, isso, aquele que tem a famosíssima frase Penso, logo, existo. Descartes é o pai do racionalismo, é o pai da dedução lógica. E essa mentalidade da materialização dos fenômenos, do ceticismo metodológico, de imparcializar as decisões da ciência, tem a ver com o quê? Com o pensamento racionalista. Procura romper com toda a espécie de sobrepujância dogmática. Tá legal? Outros intelectuais também se destacam. Nós vamos ter, por exemplo, aí na França, o pensamento de um intelectual chamado Marie-Halfier, que é chamado de Voltaire. Voltaire é um intelectual que escraxa definitivamente sua crítica ao clero, defendendo a liberdade extremada, defendendo a liberdade de expressão. Há uma frase que é atribuída a Voltaire, que é até hoje utilizada, inclusive, como defesa da liberdade de expressão e pensamento racional. Outro pensador, Barão Charles de Montesquieu. Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, é a base da grande divisão dos poderes existentes na maioria das sociedades ocidentais. Montesquieu não era defensor do republicanismo, mas era defensor da ideia da divisão dos poderes para que o poder em si freasse o próprio poder. E o outro intelectual é o Jean Jacques Rousseau. Rousseau, entre todos os iluministas, é aquele que defende o rompimento radical com as estruturas monárquicas. Lembrando que nem todos os ilustradores, viu, caro vestibulando, eram contrários, eram contrários às monarquias. Eles eram contrários ao absolutismo. Os ilustradores não eram contrários à fé, à religião. Eles eram contrários ao anticlericalismo, à clericalização dos valores, à alta intervenção da Igreja nas questões morais, sociais e políticas. Queriam a separação disso. Rousseau, que vai ser, inclusive, a Bíblia do movimento jacobino na Revolução Francesa, liderado por Robespierre, como também será a base da Inconfidência Mineira no Brasil, um dos primeiros movimentos pró-independência, Ele também, Jean-Jacques Rousseau, defendia a autonomia da sociedade sobre as decisões políticas, o chamado governo regido pela vontade geral da nação. No contrato social, Rousseau chega a criticar a base liberal e o movimento economicista de base liberal agrária, que era chamada na França de fisiocracia, onde a terra era um elemento do indivíduo e não da sociedade. Um outro intelectual que você pode encontrar na sua prova é o escocês Adam Smith. Adam Smith, que escreveu os fundamentos sobre a riqueza das nações, é o cara do chamado liberalismo econômico. A ideia da mão invisível, a ideia de que o trabalho enriquece a nação, a ideia de que o Estado, ele deve existir, como dizia também o John Locke, para resguardar os direitos individuais, vida, liberdade e propriedade. A propriedade e esta sendo um direito inalienável e privativo do indivíduo. Outros intelectuais, que também você pode encontrar na sua prova, que seguem um pouco a cartilha dessa era, nós podemos falar do Francis Bacon, que é um dos patronos da Revolução Científica, nós podemos falar também ali da enciclopédia, o enciclopedismo, que foi organizado ali pelo filósofo Dennis Tiderot e pelo economista John Dunlebert. Esses dois fizeram ali um rascunho daquilo que a Europa ou era e sedimentaram toda a divisão política e todo aquele movimento de esclarecimento que iria adiante aí no século XIX e XX. Tá bom? Vale lembrar também, cara, vestibulando, que alguns reis absolutistas, observando o sucesso do esclarecimento, trouxeram essas ideias para a sua base política, como aconteceu com o movimento chamado de despotismo esclarecido, como aconteceu, por exemplo, em Portugal, tá bom? Com José I e Marquês de Pombal, como aconteceu com Catarina II na Rússia, como aconteceu com Frederico II na Prússia. O que eles fizeram? Fizeram reformas laicistas fizeram reformas culturais, mas mantiveram a sua couraça absolutista e monarquista controladora no poder. Tá bom? Então fechamos a nossa aula por aqui, tá bom? Espero ter ajudado você. E essa é a nossa dica de hoje e até a nossa próxima aula, tá bom? Até mais. Fique na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.